Lombadas eletrônicas e radares devem ser desligados às 10 da noite, 11 da noite, ou podem funcionar 24 horas por dia. Vamos falar sobre isso. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito e de todos os assuntos relacionados à mobilidade humana de uma forma descomplicada. Essa é uma dúvida muito frequente, se esses medidores de velocidade têm um horário específico para desligar. Mas antes de responder, se você tem alguma dúvida sobre possíveis tolerâncias e também como calcular quanto se vai pagar quando se excede a velocidade, até porque, a depender do percentual acima da velocidade, a infração pode mudar para média, grave ou gravíssima, com valores muito diferentes, No final do vídeo, eu vou deixar aqui do meu lado os vídeos que vão te esclarecer essa questão. No vídeo de hoje, vamos falar especificamente do horário de funcionamento. Nessa semana, recebi algumas indagações sobre essa questão, porque pessoas foram autuadas fora desse horário padrão que a gente conhece, que normalmente esses equipamentos não estão em funcionamento. Olha só alguns prints. Nesse primeiro caso, perceba aí, 23 horas e 11 minutos. Nesse outro, 23 horas e 24 minutos. Já aqui, 2 horas e 49 minutos da manhã. E neste outro caso, 2 horas e 51 minutos da manhã. Por esse motivo, as pessoas querem saber, essas autuações são ou não são legais diante da legislação de trânsito? Bom, é importante que vocês saibam que a velocidade máxima das vias, ela é definida por meio de sinalização. Quando essa sinalização não existe, a própria legislação define que, a depender do tipo de via, e em alguns casos do tipo de veículo, haverá uma velocidade limite, ainda que não seja sinalizada. E não há nenhuma previsão legal que defina que a velocidade máxima da via deve ser respeitada até um determinado horário. Isso não existe. Mas você pode conhecer alguns lugares em que, em determinado horário, esses equipamentos são desligados. Por que eu estou colocando aspas? Fazendo um parêntese para essa resposta, eu coloquei aspas porque, na prática, quase nunca esses equipamentos são realmente desligados. O órgão de trânsito apenas faz uma configuração para que, naquele intervalo de horário, não sejam confeccionadas notificações, não sejam expedidas notificações para aquelas possíveis autuações. Mas os órgãos de trânsito normalmente conseguem enxergar quais veículos estão excedendo a velocidade naquele intervalo de horário em que foi programado para que não sejam notificados. Mas isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro deles é quando o órgão de trânsito entende ser mais prudente, mais conveniente, interrompeu o funcionamento desses equipamentos por conta da falta de segurança pública. Às vezes até em consonância com os órgãos de segurança. E a outra questão é quando há uma decisão judicial. No caso aqui de Recife, nas vias urbanas da cidade do Recife, uma decisão, acredito que de 2007, determinou o desligamento desses equipamentos. Então, para quem quer uma resposta objetiva, a resposta é sim. Os equipamentos medidores de velocidade, do ponto de vista legal, podem funcionar durante 24 horas por dia. Eles existem justamente para garantir que a velocidade máxima da via seja respeitada. Se a legislação de trânsito não define que a velocidade máxima vai ser em determinados horários, logo, se o equipamento existe e para que a velocidade máxima da via seja respeitada, ela pode sim funcionar 24 horas por dia, salvo nos casos em que os órgãos se reúnem e entendem ser muito perigoso o local ou quando é uma determinação judicial. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido importante. Se gostou, deixe o like e compartilhe para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, porque assunto aqui nunca vai faltar. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.